Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar fazendo as nossas panquecas de carne moída e como eu falei pra vocês, lá nos Estados Unidos as nossas panquecas se chamam entiladas só que eles fazem a panqueca de maneira diferente, na verdade eles compram as panquecas prontas que são essas tortilhas que de repente se você encontrar no supermercado local, na sua casa, você compra ou se você não quiser comprar, porque muita gente não tem acesso ao supermercado que tem esse tipo de produto é só fazer as panquecas em casa porque elas ficam maravilhosas, com certeza e o link pra fazer o nosso molho vai estar aqui em cima pra vocês ou na caixa da descrição depois que as nossas panquecas estiverem prontas, nós vamos colocá-las no forno pré-aquecido a 180 graus até que fique assim douradinho, que vai assim de 25 a 30 minutos, ok? Então, amores, continuem aqui comigo que eu vou amar estar dividindo essa receita com vocês então vamos lá! Então nós vamos começar dourando a nossa carne moída aqui eu tenho a minha panelinha que está em fogo médio e eu coloquei um pouco de azeite mas é claro que você pode usar óleo, fique à vontade e eu vou dourar as minhas cebolas Amores, a quantidade com todos os ingredientes pra fazer essa receita vai estar escrito aqui embaixo pra vocês bem bonitinho, ok? Quando você estiver satisfeita com a cor da sua cebola, não tá queimada, tá linda e maravilhosa agora nós vamos adicionar a nossa carne moída, aqui em Portugal a gente fala carne picada, tá amores? E é claro, tem aquela mistura de carne moída também, que é 50% de carne de vaca e de porco mas aqui na minha casa só tem carne de vaca porque eu sou alérgica à carne de porco eu vou estar adicionando também o meu alho seco, se você tiver alho fresco, fique à vontade e sal a gosto, você coloca um pouquinho, depois você experimenta mais tarde porque de sal a gente sempre pode colocar, mas nunca pode tirar e eu vou colocar também um pouco de molho de tomate mas se você quiser colocar mais porque você gosta daquele molho mais vermelhinho, fique à vontade mas mais pra frente você vai ver que o nosso molho vai ficar maravilhoso então não se preocupe eu vou estar acrescentando também um pouco de pimenta moída na hora porque eu adoro uma carne assim, mais apimentada, mas é totalmente opcional e nós vamos cozinhar a nossa carne entre 10 e 15 minutinhos em fogo médio não é necessário acrescentar nenhum tipo de líquido mas você tem que ficar de olho pra que a sua carne não queime, tá amores? e a nossa carne está prontíssima pra fazer as panquecas nós vamos dar uma quebradinha nos ovos porque facilita bastante colocar a nossa manteiga que está derretida no micro-ondas mas em temperatura ambiente o nosso leite, uma pitadinha de sal e é claro, uma misturadinha básica logo em seguida nós vamos colocar nossa farinha de trigo sem fermento você pode bater tudo isso no liquidificador pra que você tenha um creme bem lisinho mas eu estou sem no momento então eu estou usando a minha varinha mágica mas fique à vontade pra fazer do jeito que vocês quiserem a minha frigideira está em fogo médio e eu vou colocar só um tico-tico de manteiga mesmo que a sua frigideira seja antiaderente você vai precisar colocar um pouquinho de manteiga e nós vamos fazer uma panqueca bem fininha porque eu acho que fica assim mais gostosa e o segredo da panqueca é que você espere secar na parte de cima antes que você vire porque todas ficam lindas e maravilhosas agora que nós temos todos os nossos ingredientes já prontos nós já podemos começar a montar esse prato super fácil e delicioso é claro que eu gosto de bastante molho nas minhas panquecas mas fique à vontade pra colocar a quantidade de molho que vocês quiserem mas é claro se vocês estiverem planejando congelar esse prato com certeza coloca mais molho porque depois a sua panqueca não vai ficar seca vai ficar bem molhadinha quando você estiver reaquecendo ela agora é só colocar as panquecas um do ladinho do outro na sua travessa bem bacana colocar mais molho em cima pra ficar mega delicioso e aquele queijinho que nós separamos o ralado e forno toma muito muito cuidado quando vocês retirarem essa travessa do forno porque vai estar mega quente tá amores e nós vamos estar decorando também com um pouquinho de coentro ou de repente alguma outra erva que você tem aí na sua casa e está prontinho deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita pra família inteira eu vou amar saber a opinião de vocês e compartilhe também que eu vou adorar e dê uma passadinha lá no meu Instagram que vai ser muito muito legal gente aqui está as nossas panquecas maravilhosas olha isso tem bastante dá pra fazer bastante você alimenta a sua família e a família do vizinho se aparecer lá na sua casa porque eu tenho certeza que se você falar que está fazendo essa receita vai aparecer vizinho ok? eu gosto das minhas panquecas bem molhadinhas mas é claro que vocês podem colocar a quantidade de molho que vocês quiserem eu vou pegar um pedaço agora e vou mostrar pra vocês como é maravilhoso então só mentindo que é melhor estar por mim então esperem gente, ó eu estou babando igual aqueles cachorros que ficam na frente daquelas lojas assando frango uma delícia mas com certeza deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa receita que com certeza eu quero saber a sua opinião e se você tem um tempinho compartilhe ela nas redes sociais e venha me visitar lá no meu Instagram que com certeza eu vou amar a sua companhia e muito obrigada pra todos os meus queridos que estão inscritos aqui no canal que olha o que aconteceu prendeu aqui o meu negócio na minha blusa e se você é novo aqui no canal se inscreva eu vou ficar super feliz com a sua participação um beijo no seu coração fique com Deus e até a próxima tchau, tchau 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 tchau